Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e eu estou aqui trazendo para vocês mais uma demo daquele período que nós tivemos da Microsoft, onde a ID Xbox disponibilizou aí várias demos para a gente poder estar conferindo. Todo mundo podendo estar conferindo, né? No Xbox One. Galera, lembrando que a ID é a divisão de desenvolvimento independente de indies, onde ela vai atrás dos desenvolvedores de jogos independentes para trazer os jogos deles para a plataforma da Microsoft, no caso, o PC e o Xbox One, enquanto a Série X não chega. Beleza? E, galera, esse aqui é mais um jogo que é o Mayhem Brawler, cara. Eu achei interessante e estamos aqui, vamos conferir. Então, bora lá! Olha lá, ó. Mayhem Brawler. Ok, então estamos aqui na tela de seleção. A gente tem três personagens. Under Developer, eu acho que a gente não consegue escolher, né? Então, a gente só tem um personagem, que é o Stronghold. Vamos lá, vamos conferir. Galera, esse aqui é um jogo Beaten Up, né? Pelo menos, pelo que eu vi, a gente vai conferir aqui. Cara, ele é um joguinho Beaten Up. Beaten Up é o quê? É um joguinho naqueles de que você... Streets of Rage, Final Fight, jogos desse tipo, beleza? Para vocês terem um melhor entendimento, cara. E faz tempo que a gente não vê jogo desse gênero. Acho que o último foi o Streets of Rage também. E, cara, já vou começar falando que o gráfico até que está bonito, hein? Ó. Então, vamos lá. A gente tem... Olha! Ah, ó. Tem um chutaço aqui, ó. Olha, a gente lança os malucos. Você é louco? A gente tem umas garrinhas, velho. Vamos indo aqui, ó. Está falando que está em desenvolvimento. Cara, eu achei interessante. Ah, a gente tem um ataque em área, ó. Eita, nós. Pegou nós, né, mina? Espera aí. Ah, será que a gente tem o Power Up? Ah, tá. A gente tem uma barra de Power. Dá para pegar as paradas deles? Não dá, né? Sai daqui, tia. Dá para bater aqui? Não. Eita, mano! Olha os copos! Olha os copos! Tem uns blocos aqui. Deixa eu ver se o bloco funciona. Boa! Sai daqui, Zé Ruela! Vai! Galera, eu removi a música para facilitar... Para a gente não ter Copyright. Como são jogos em desenvolvimento, eu não sei como está essa questão. Cara, isso aqui, literalmente, é um jogo para ser jogado em galera, velho. Sai daqui, Zé! Sai! Opa! Ai, tem um dash aqui, ó. Eita, mano! Ih, perdemos uma vida. Aí, boa! Ai, 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 ai! Vai, 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 vai! Ah, ainda... Agora encheu minha barra. Ah, não, não vem, não. Sai de mim. Ô, ô, ô! Ah, seus malucos! Toma! Já era o chefão ali, ó. E aí, segurança? Tá me tirando, né, velho? Ih, chegou o comandante aqui, ó. Só sai daqui, seu... Mela cueca. Cadê você? Tá achando que me... Tá aqui comigo, ó. É só no vulucu-vulco, velho. Vamos lá, vamos até o boss. Cadê o boss? Já é o boss? Não, ainda não. Sai daqui, ô gordona. Já era todo mundo, ó. Tem mais uma. Seguranção. Já era o segurança também. Vocês vão chamar o general Mela cueca? Tamo indo bem, mano. Com uma vidinha ali, meia vida ainda, tá? Ih, tem o boss, mano. Nossa, me... Ai. Sai de mim. Ai, mano, corrente não. Caras, ia ser muito legal se a gente conseguisse pegar, tipo, as paradas dos caras. Peraí. Ih, morremos. Tem mais uma? Tem, ótimo. Ei, 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 ei. Sai de mim. Eita, 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 mano. Ai. Ai. Ah, já era, velho. Ué? Ué, eu pensei que eu tinha morrido e não morri. Fechou, tá valendo, cara. Tá valendo. O retry aqui, a gente volta pro início da fase? Volta pro início da fase. Galerinha, cara, eu acho que por enquanto, pra gente dar uma olhada de como tá o jogo, cara, e essa demo, mesmo porque eu não sei quanto foi introduzido do jogo, mas, cara, já tá valendo muito. Lembra muito? É, cara, basicamente assim, as mecânicas ainda tão um pouco travada, não está no mesmo estilo do que Streets of Rage 4, né? Mas, cara, eu acho que tem muito potencial, tem muito pra melhorar esse jogo, cara. Lembrando que jogo, demo, demonstração, tudo pode acontecer, tudo pode ocorrer. Então, lembrando que a gente só tem um personagem aqui, cara, disponível, né? E, mano, achei legal, gostei da forma cartunesca, como os personagens se comportam, cara, e o personagem principal, e como o boss também se comporta, né, nas fases, cara. Porra, ele tem um sistema de bloco mesmo, cara. Pelo que eu me lembre, a gente não via isso em Streets of Rage, nem em outro beat'n'up do gênero, cara. A gente não tinha esse sistema de defesa do boss defender e tudo mais, cara. Isso eu achei bem bacana, bem legal, cara. Galera, então é isso, tá? Esse daí foi Mainhand Brawler, cara, novo beat'n'up chegando. Eu tenho muito potencial, quero muito ver isso aqui, quando ele sair de forma oficial. Galera, é isso que eu tenho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem por ser pouco, mas, poxa, acho que já tá valendo. Já deu pra sentir aquele gostinho do que é o game e o que vai chegar pra nós. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti